Fala galera, beleza? Mais um DocTest, se liga galera, falou muito disso aqui, isso aqui é um EDC, sabe o que é isso? EDC quer dizer Everyday Carry, aí ó, tá aqui ó, o que que vem no EDC? Normalmente galera, tem coisas de primeiro socorro e coisas que você deve usar aí no dia a dia. Caralho mano, meio pet, ele veio até um cartãozinho de onde tá a lesão e tudo mais, então além de ser um EDC, ele também é um kit APH, pra quem não sabe APH quer dizer atendimento pré-hospitalar, veio um manualzinho rápido também aí ó, de primeiros socorros, mostrando como é que usar o selo de tórax, como é que faz um tourniquete rápido, então veio um tourniquete, tourniquete geração 2, cara esse tourniquete aqui galera, é tourniquete real tá, uma tesoura, tesoura aí de curativo, uma careta, então a caneta você coloca aqui né, a questão de o tempo que você colocou o tourniquete, então você pode tanto escrever no próprio tourniquete como também nesse cartãozinho que veio, bandagem então israelense, essa vem com hemostático, essa aqui é de 4 polegadas, bandagem elástica, uma gase compressiva, luva, fita de combate, esse aqui é o selo de tórax tá galera, então quando você tem também algum ferimento aí, perfurante no tórax, onde tá acontecendo o pneumotórax, você coloca o selo, é um selo de 3 pontas, ele vai funcionar aí como se fosse um selinho a vácuo né, é um EDC, mas mais voltado aí pra uma questão mais APH, muito legal, completinho, onde eu comprei tinha outros modelos, outras cores também, acho que eu vou até incorporar aí nos meus loadouts, E você, curtiu? Se você curtiu, tá aprovado aqui ó, doc teste aprovado, link de compra aí, tamo junto, doc na área!